Bora lhe ligar na escovinha Já tô aqui com a venda na mão Bora lhe ligar hein mulher Surpresinha pra você hoje Mandei você colocar um look aí, um traço pra não andar de cavalo É uma surpresinha pra você, bora lá? Bora Topa ou não topa? Mas como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força... Não vou arrodear muito não Aqui atrás tá uma coisa que você me pediu faz tempo Tá mentira Me tira então E eu espero que você goste, viu? E tira venda Então não, meu Deus do céu Então não, então Então não, então Então não, meu Deus do céu Então não, meu Deus do céu A Merece, que ela merece Tenta ações É mais que estratégia O cavalo, ele vai dar nada pequeno Não tinha nem como botar nome Agora não tá cobrando um sítio Agora que vai dar certo E esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim